O ato da Polícia Civil só deu cana top nos últimos dias, hein? É, o Senhor das Armas teve também o Merrão, Merrão, do Comando Vermelho e outras canas e a Polícia Civil, então, convocou uma entrevista coletiva para dar mais informações dessas canas todas, entre elas, o Senhor das Armas, Luiz Otávio Barbosa. O suspeito de codinome Senhor das Armas foi preso em Foz do Iguaçu enquanto estava em uma academia. Mesmo longe, atuava na distribuição de armas e drogas para a região metropolitana da capital, principalmente nas áreas de Venda Nova, onde é apontado como líder da região. A prisão faz parte da operação Cerco Fechado, que teve o foco em desmantelar organizações do tráfico que atuavam no abastecimento de drogas e armas em Belo Horizonte. Ao todo, foram divulgadas 12 prisões de líderes de grupos ligados ao crime. São indivíduos que, embora muitas vezes não mantenham relações diretas entre si, eles cooperam de alguma forma na rota do tráfico de drogas que entra pelo Triângulo Mineiro e vem desaguar aqui na capital e na região metropolitana de Minas Gerais. As prisões começaram no início do ano e se estenderam até o fim deste mês. Dos 12 suspeitos está Júlio Martins da Silva, conhecido como Merrão. Ele foi encontrado em um hotel de luxo, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O suspeito é apontado como chefe do tráfico de drogas na região do Morro do Papagaio, em Belo Horizonte, e é considerado o maior traficante de maconha de Minas Gerais. Outro nome da operação é Rodrigo Augusto Silva de Miranda, preso no Vale do Rio Doce. Ele é apontado como chefe da Tropa do Urso, acusado de torturar e matar pessoas para controlar o tráfico de drogas em Ribeirão das Neves. Inclusive era conhecido como um torturador, ele torturava as pessoas que de alguma forma deviam para a boca ou que estavam com alguma pendência, digamos assim, com aquela organização criminosa. A operação é focada também na região centro-oeste da capital, onde, de acordo com a polícia civil, os criminosos utilizam de rotas para enviar drogas e armas para a capital. Apesar de fazerem parte de organizações distintas, o perfil dos criminosos são parecidos, com alguns tendo mais de 100 anos de condenações envolvendo homicídios, latrocínios e, principalmente, o tráfico de drogas. Todos são indivíduos que atuam, como eu disse assim, no tráfico de drogas, em maior ou menor medida, e, em todos os casos, são indivíduos de alta periculosidade, indivíduos que atuavam também como executores de grupos criminosos, todos foragidos da justiça. Eram mandados de prisão preventiva, mandados de prisão temporária, mandados por condenação criminal, ou seja, vários tipos de mandados de prisão, todos eles foragidos, todos vivendo na clandestinidade. Olha, parabéns ao Departre da Polícia Civil, doutor Felipe, o chefe do departamento, doutor João Prata, chefe da divisão de rouba-bancos, a turma toda, todos os investigadores, inspetores. A casa tá caindo! Só canão top! A gente... são três casos distintos, né? Um, Merrão, ó o Merrão aí! Tava lá na barra, filho! Lá na barra, Merrão, apontado aí por nossas fontes, como liderança do tráfico, no Morro do Papagaio, o maior traficante de maconha da atualidade de Belo Horizonte, membro do Comando Vermelho, do CV. Esse aí é o da Tropa do Urso. Da Tropa do Urso, foi preso no interior de Minas, né? A Tropa do Urso que tá com o terror em Ribeirão das Neves, torturas, tribunais do crime, camaradas extremamente periculosos e, por fim, também a prisão aí. Ó o Peixola! O Peixola, a gente acompanhou a prisão dele na época, a morte dele em confronto com a polícia, na verdade, tá ali, Tropa do Urso, né? PCP, Primeiro Comando dos Predinhos, porque ele atuava ali na região do Jardim Alterosa e ali, né, o quartinho do terror, né, o quartinho do terror. E também teve a prisão do Senhor das Armas, lá em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, pertinho o quê? Da Tríplice Fronteira, Argentina e Paraguai. Então, no crime organizado, Foz do Iguaçu é considerada uma cidade estratégica. Tava malhando, puxando o ferro, o pessoal do Departre chegou lá, perdeu! A casa caiu! E aí ele ainda tentou fugir, de acordo com a polícia, ele tentou fugir da viatura descaracterizada. E aí foi necessário o uso de força, ele embolou pra dentro lá dos policiais do Departre e acabou, então, sendo preso, foragido da justiça. Tava vivendo uma vida normal lá em Foz do Iguaçu, puxando o ferro, camarada forte, né? E aí a casa caiu. Tava ali fazendo um pule ali, ó! A polícia, ó! Casa caiu, Senhor das Armas! Tá preso! Então, parabéns a toda a equipe aí do Departre. E o Merrão, ele, que foi preso lá no hotel, ele tava no Complexo do Alemão. Foi uma investigação que contou aí também com o apoio da Polícia Civil do Pará, né? A Polícia Civil do Pará, do Rio e de Minas, juntas, pra dar esse canão, porque ele tava no Complexo do Alemão. E no Complexo do Alemão é impossível entrar! Bem como na Rocinha, Complexo da Maré, tem a DPF, né, do Supremo Tribunal, do ministro Fachin, que proíbe, dificulta bastante a operação policial. E aí fica impossível pegar esses caras. E aí o trabalho de campana da polícia, duas semanas na cola do Merrão. Duas semanas na cola do Merrão. Assim que ele saiu do morro, foi lá, curtiu o final de semana, hotelzinho top na barra, de frente pro mar, aquela história toda. A casa caiu! A casa caiu! Membro do CTV! E líder do tráfico de drogas no Morro do Papagaio. É isso aí, meus amigos! Canal, viu? Parabéns, meu. A gente é assim, né? Combater o crime organizado é assim. Agora, meus amigos...